Passa por ti 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 Sei que te dói bastante de uma dor Porque me julgues cego e diferente Mas vejo-lhe, vejo-te hoje E tem-lhe de ficar onde me quejas E vejo a solidão de qualquer luz Mas o teu esmalheco por fim de nós Quem pudera que nos olhos alcançasse A peneja que fica à minha beira Não queria mais senão que caminhasse Perto de ti seguindo o que gostei Visão de louco, fumo de um cigarro De uma que tapa o sol encarrestante E no destroço a que enfim me agarra E saudade, saudade já me sinto